Boa tarde, meu nome é Luiz André e eu fui um aluno do projeto de iniciação científica com a vigência de 2022-23 com o orientador João Luiz Coagliotti do Origão. O título do meu projeto é Influência dos tipos de correntes induzidas pela estimulação elétrica neuromuscular na fadiga muscular. Lembrando que ele foi uma pequena parte de um projeto de mestrado maior que vai ser defendido no ano que vem. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a estimulação elétrica neuromuscular. A estimulação elétrica é uma prática de reabilitação que envolve a utilização de estímulos elétricos sobre a superfície do músculo esquelético e tem como objetivo estimular um neurônio a fim de produzir contrações musculares visíveis e funcionais. Não há estudos suficientes que comparem as correntes monofásicas, bifásicas, largura de pulso longa ou curta e posicionamento de eletrodos contra a ventre muscular ou diretamente tronco nervoso com o objetivo de produzir maior torque e menor fadiga. Então, para preencher essa lacuna, o objetivo do nosso estudo foi comparar a fadigabilidade do músculo tricepsural a partir da observação do toque evocado ao longo de um protocolo de estimulação elétrica neuromuscular usando diferentes correntes e posicionamentos de eletrodos. Bom, falando um pouco mais sobre o estudo, ele é um ensaio crossover experimental, controlado e randomizado, onde foram realizadas dez intervenções separadas por um período de sete dias entre elas. A primeira era composta por uma familiarização e as nove visitas seguintes era composta por uma experimentação das correntes. Os participantes utilizados eram indivíduos de ambos os sexos considerados saudáveis e todos eles foram apresentados com uma explicação prévia sobre o projeto e depois a apresentação do termo de consentimento livre esclarecido e após a leitura e assinatura do termo foi iniciada a coleta de dados. Falando um pouco sobre as correntes do nosso estudo agora, nós utilizamos nove correntes diferentes, em que duas delas eram monofásicas e todas as outras eram bifásicas. Apenas uma tinha uma frequência de hertz de 20 hertz e todas as outras tinham 100 hertz de frequência. A largura de pulso era dividida entre 1 ms, 1,5 ms e 2 ms e a localização e a aplicação eram quatro correntes em nervo tibial e cinco correntes em ventre muscular. Sobre a familiarização do nosso estudo, é composta por três partes. Ela tem o aquecimento, que é composto por seis contrações voluntárias de seis segundos com dez segundos de descanso entre elas, em que o participante fazia 50% da sua força máxima estipulada. A contração voluntária máxima, que é composta por uma contração voluntária de seis segundos com o máximo de força que o paciente conseguir fazer. E o torque evocado, em que o participante testava todas as correntes utilizadas no estudo para que nós buscássemos o torque evocado máximo suportado pelo paciente, utilizando a escala visual analógica para mensurar o desconforto máximo. Essas contrações duravam seis segundos e tinham 30 segundos de descanso entre uma contração e outra. Agora falando sobre os encontros de 2 a 10, nós tínhamos três momentos novamente, que o primeiro momento era chamado de pré-fadiga, que era composto pelo aquecimento, contração voluntária máxima e torque evocado. Diferente da familiarização, a gente fazia aqui apenas uma das correntes. Bom, depois desse momento nós tínhamos a parte da fadiga, que era composta por 20 contrações evocadas de 20 segundos com 30 segundos de repouso entre elas. Nós buscávamos ali encontrar um torque de 20% do torque voluntário máximo do participante. E após esse momento, nós tínhamos um momento de pós-fadiga, que era composto pela contração voluntária máxima e torque evocado como feito na parte de pré-fadiga. Sobre os resultados do nosso estudo, analisamos 30 participantes e utilizando as nove correntes, e descobrimos que todas as correntes apresentam redução de torque inicial em relação ao torque final, exceto uma corrente que é a corrente monofásica com largura de pulso de 1 ms e 100 Hz aplicada no nervo tibial. Além disso, nós descobrimos que a corrente que apresentou o maior índice de fadiga foi a corrente bifásica com largura de pulso de 2 ms e 100 Hz aplicada no ventre muscular, que apresentou 49% de índice de fadiga. E a corrente que apresentou o menor índice de fadiga foi a corrente bifásica com largura de pulso de 2 ms e 100 Hz, só que aplicada no nervo tibial, que apresentou apenas 9%. Os principais achados desse estudo foram que, com exceção de uma corrente, tanto as correntes bifásicas quanto monofásicas conseguem gerar uma fadiga muscular após uma sessão de 20 contrações. A corrente bifásica aplicada no ventre muscular com pulsos longos apresentou o maior índice de fadiga, enquanto essa mesma corrente aplicada no nervo tibial apresentou o menor índice de fadiga. A estimulação elétrica neuromuscular pode ser uma importante ferramenta no processo de reabilitação de nossos pacientes e entender que tipo de corrente estamos utilizando é extremamente importante para se ter o controle do que está sendo estimulado naquele paciente, assim como o objetivo de chegar na maior reabilitação da forma mais rápida possível. Tivemos algumas limitações desse estudo, pois esse estudo possui apenas participantes jovens saudáveis. Dito isso, novos estudos na área devem ser realizados em uma população clínica.